Começar agora a tarde dos beijus e das tapioca Primeiro beiju ali, massa passada, foi colocado Mais outro beiju ali, uma tapioca saindo Passa aqui em torno de 20 minutos a 30 né, no formo Tem beiju grande, tem beiju pequeno, tem tapioca Tem com coco, tem sem coco, tem massa passada E tem também sem a massa passada Pra quem sabe, massa passada foi depois que o forneiro esquentou Aqui a massa foi tirada uma parte Foi feito aqui um bocado de varinha branca Varinha branca aqui Sacada aqui de varinha branca, tem coco ralado ali Tá enchendo, tá enchendo aqui, daqui a pouco tá cheio de beiju Vamos fazer aqui uns 50 beiju, 50 tapioca É dessa goma aqui que tá saindo Os beijus e as tapiocas Essa goma que foi espremida ontem Pra poder preparar o beiju hoje Tapioca também, que é a parte boa das farinhadas E a gente aqui registrando com os nossos amigos Que acompanham a gente Mesmo que a garganta unha a gente tá aqui passando o registro Pra todo o Brasil Aqui no tanque tem a Embaixo da goma que foi espremida hoje Tá sendo Tendo mais um assunto na prensa Aí tu vai se amassar amanhã mano, essa oi já Vai torrar essa amanhã Nessas duas horas da madrugada Nessas duas horas da madrugada, hein Vai torrar farinha até domingo Tô rindo para terça-feira Terça-feira Tem tanque cheio, tem mandioca se botada na água Tu torrou aproximadamente 60 cargas, não foi? 60 cargas de mandioca Tá em torno de uns 47 cargas, não é? Comendo Uns 47 cargas E aí, Rondessa Tu vai preparar uma tapioca? É E aí, Mariano, gosta de tapioca com coco ou sem coco? Sem coco Sem coco, né? E aí, bebê, qual o melhor bagulho da galinha? É o ouro E da farinhada? É o tapioca Aqui é a goma pra fazer Tapioca Passou aqui, botou um coquinho, um salzinho, né? Aham Sal A gosto Se amassar aqui E ser Torrada Na madrugada Na madruga Gosta de tapioca, Vanessa? Gosta Com o que? Com o que? Tem beiju virado Tapioca Espaço ali já tá Mais um beiju Vai não pode virar, não tá, Mariano? Tá virado aqui Beijuzinho Beijuzinho Opa Tá virado Isso é sem coco Sem coco Só uma baseada de goma aqui pra fazer tapioca Pra tá temperada, tem um salzinho, tem um coco Tem uns tapioca aqui, tem beiju Vai ser feito beiju hoje já Aí vai ser feito beiju amanhã à noite Não vai faltar atração na casa de farinha Isso aqui tá no ponto, né, Mariano? Tá Fazer no ponto já Mais um, mais um Tapioquinha bonita E aí vai só aumentando aqui Beiju e as tapiocas aqui no forno Normalizinho pronto Pioca Vai dar duas tapiocas nesse bairro aqui Vai sair duas tapiocas nesse bairro aqui Olha que tá bonita Tapioca Tá bonita, pessoal Olha aqui, ó Bonita, tapioquinha Beijuzinho aqui Beijuzinho bonita aqui, ó Pode ir fazer um café E aqui é o que, beiju? Beiju Vai sair beiju com o gejilinho também O pessoal também, quando tem castanha, faz com castanha, né? Biorinho ainda não, né? Não, dá pra virar aqui, dá pra virar pra virar Não dá pra virar? Deixa eu enlaçar mais Abre espação, é mais um ali, né? Tá enchendo, devagarzinho, vai Tá enchendo o forno de beiju e tapioca Mais uma Tapioquinha Beiju no ponto Tapioca Tapioca Com a medranja de volta, também? É tapioca Vira Beiju de massa passada Pode perder tempo Tem espaço aí, viu? Tapioca Com beiju Beiju Eu disse que era lá quatro Tem que parar lá Tem patato Tá bonita a tapioca Tapioca bonita Muita goma aqui Tá boa A gente vai com café Passando Chegirinho Qual tinha essa aí? Com a beiju sem coco Amém É o trabalho na casa Que farinha Tá bom, Ré Bebé aí? Tá uma beleza Tá uma maravilha É bom com leite também, né? Isso aqui é boite Com pão Só para ser beiju Tapioca Todo lado aqui Olha, tem beiju de tapioca Tapioca pequena Beiju grande Beiju Tapioca aqui Dentro do forno O forno tá quente As tapioca estão bonitas Vamos na tapioquinha aí, rapaz Tá silvana não, né? Tá silvana essa aqui, né? Não, ela não come tapioca Ela não come não, né? Ela não gosta não Ela do beiju E da tapioca Tá só começando Né, Virado? Começando agora Passou para aquele Não passou Até o final do ano E até novembro Até coisa Ficou amarelado isso aqui